Fala pessoal, o programa começou agora nesse minuto, tá entrando no ar e eu não tô no Boulevard, né? Hoje eu tô aqui por um motivo muito especial, lançando um espaço que as mulheres com certeza vão ficar enlouquecidas. Ela é uma jovem empresária de sucesso, uma menina, uma mulher, mas que é empreendedora e acredita no comércio local. E hoje mostra pra gente aqui, pra vocês de casa, um espaço lindíssimo no coração da Avenida Pelinca. O telefone tá aqui na tela, ó. Com vocês, a marca, a dona, a proprietária, Luísa Diniz. Meu amor, tô tão feliz, tão feliz de estar aqui, porque eu lancei o seu outro empreendimento. E hoje tô convidado pra você pra lançar esse novo aqui, que eu trago muita sorte, muita prosperidade pra você, que você merece ser uma guerreira, menina. Muito obrigada, é um prazer te receber aqui. Também tô muito feliz hoje por estar abrindo mais empreendimento, realizando mais um sonho. Sonho, né? Agora me diz, Luísa, foi um espaço muito bem pensado, amplo, que as mulheres vão ficar enlouquecidas aqui. E o preço é muito bom. Sim, então a gente agora tá trabalhando com uma proposta de roupa e sapato junto, pra mulherada sair com o look completo. E foi bem pensado, foi tudo bem planejado, pra atender bem as nossas clientes. É, então vocês vão ver todas as imagens aí, tudo que vocês vão ver aí, tudo pode ser dividido em seis vezes, em juros, em todos os cartões. Hoje a gente tá aqui na noite de lançamento, tá? Coquetel tá acontecendo, vocês vão curtir as imagens daqui a pouco. Agora, Luísa, as marcas que você vai trabalhar aqui? Então, a gente trabalha com a Colt, com a Farm e agora a gente vai trabalhar com a John John, tanto em sapato quanto em roupa. Que maravilha! Eu sou homem e visto muito o John John, as mulheres também vão adorar, porque a marca é incrível, tem um conceito lindo. Sim, as roupas são super descoladas, são maravilhosas, os jeans é maravilhoso. Então, acho que essa marca vai bombar. Vai bombar. Luísa, agora me diz uma coisa. São sapatos, são bolsas, são roupas pro dia a dia, pra sair, pra curtir uma noite, pra ir a uma festa em grande estilo, pra toda, eu acho que pra toda ocasião, não? Sim, sim, a gente trabalha pra toda ocasião, tanto no sapato e na roupa também, a gente tá investindo bastante. Vai ter moda praia também. Nossa, que incrível! A Lu já me convidou pra voltar perto do Natal, pra gente fazer uma matéria incrível, diferente pra você. Parabenizar o Lucas, tá? O Lucas Barbosa, que foi o arquiteto que fez, que realizou o seu sonho, que fez esse conceito lindíssimo, amplo. O pessoal tá olhando as imagens aí agora, tá? Tá incrível! Sim, o Lucas, desde o primeiro projeto que eu fiz, ele está comigo, e não abro mão, ele tá sempre fazendo pra mim uns projetos. Ele é muito criativo, muito inovador. Sim, ele arrasa, ele fala que ele tem umas ideias que só ele tem. Mas a parte aqui, o que a gente pode encontrar aqui? Aqui eu posso falar que são os pretinhos, nada básicos? Aqui são aqueles pretinhos que a gente tem que ter. Essa plataforma com salto-corda, super verão, a cara do verão. Verdade, com um detalhe ráfia aqui, né? Que remete à palha. Aquele sapato que a gente tem que ter. E a transparência também, que tá usando muito. Pois é, Luiz, a transparência tá em alta demais. Demais. Essa sandália aqui é um curindo, que toda mulher deveria ter alguma sandália com detalhe de transparência. Porque tá super em alta, é uma tendência bem forte. Aqui a gente já encontra umas peças com taxas, né? Família de ilhóis. Tem rasteira, mule, sandália de salto-grosso. Apostei bem nesse modelo, achei super diferente. Pega essa aqui pra gente ver, Lu. Essa aqui de baixo. Ai, essa daqui é maravilhosa. Linda. Ó, tem transparência. Tem essas taxas que valorizam muito e o salto dela também é muito bom. E às vezes você colocando, a mulher colocando uma sandália bacana, com um vestido sequinho, a sandália chama atenção. A sandália, ela dá todo o diferencial no look. Com toda certeza. As bolsas também, gente, vocês estão vendo lá em cima. Olha essa bolsa da Colt, que linda, gente. Em couro, tá, gente? É couro legítimo, tá bom? Vocês não vão encontrar aqui couro fake, né? É couro mesmo, né, Lu? Sim, sim. As bolsas da Colt, pra mim, são as melhores. São super lindas e com custo-benefício. Olha essa aqui, ó. Estilo maleta, muito bonita, muito bonita. Essa aqui tá incrível, essa Colt. Esse detalhe aqui de cobra tá maravilhoso. Maravilhosa. Ela tem duas vertentes, tá, gente? Ela pode ser uma bolsa de mão ou pode ser uma bolsa de ondas? Sim, pode usar nas duas opções. Bolsa redonda. Vocês quase nunca pensam que iria achar, né? As mulheres dos Estados Unidos usam demais esse tipo de bolsa. E você, malandríssima, bem, inovar, né? Sim, você sempre procurando algo diferente, não pode ficar de fora, né? Tem que estar sempre trazendo as novidades. Lu, deixa eu perguntar uma coisa a você. Quando você foi fazer o showroom, quando você vai fazer o showroom, o que você pensa? Qual é o seu público-alvo? O que as mulheres de campos mais curtem, de verdade? Olha, de verdade, o sapato, a primeira coisa que eu procuro é o conforto. E depois do conforto, eu vejo quais são as tendências da coleção. Cor, é o que tá usando pra poder fazer uma coleção inspirada, assim, no que estiver na moda. Tá tendência pra, né, a gente tá tendo na loja. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, que vocês não sabem. Aqui tem também os sapatos, a marca da moça. Luísa Diniz. Sim, tem alguns sapatos que a gente faz toda a montagem, de salto, material. Aonde tá aqui pra gente mostrar algum pra gente? Tem algum de vocês aqui pra gente ver? Tem. Pega pra gente, vamos lá. Tem aqui. Olha aqui, olha aqui, olha o nome da moça, que é a moça aqui. Aí que eu sinto o maior orgulho de você, cara. Então, esse daqui é o espadrille. É uma proposta que todo verão, assim, tem que ter. Ele é um sapato clássico no verão. Verdade, verdade. É um salto muito bom. Tem a minha pata na frente, então ele deixa bem confortável. Aí esse daqui eu peguei na cor preta e nude. Então, a gente faz todo o trabalho do material, da cor da fita, toda a composição. Exatamente, eu queria falar, a composição da peça. Pra no final ter o resultado perfeito. Perfeito, tem uma fita aí que é incrível, que dá toda a bosta na peça. Aí a gente vê cada detalhe, tudo é muito assim, a cor que vai colocar no cabedal, todos os detalhes a gente vê. Vocês estão vendo aí outro modelo aí, Luísa Diniz. Agora uma pergunta que não quer calar. Eu sou um cara que eu sou altamente antenado, eu leio pra caramba. E eu vejo que as celebridades hoje estão saindo à noite e de tênis. Sim, o tênis é assim, veio tão forte e ele veio pra ficar. Tanto no verão, tanto no inverno, todas as coleções é o produto que a gente mais vende. Me mostra alguns diferenciados aqui. Ah, e aquele é Lilo. Nossa, meninas. Esse daqui, ele tá maravilhoso. Caramba, olha a aplicação nele, esse pet. E aqui na loja, a gente tem muito tênis, muito. Tênis é assim, é o que eu mais invisto, porque é aquela peça... Geralmente é o que mais procura, né? Não, é a peça que mais vende. É o tênis. Incrível, incrível. Pega outro, pega outro. Olha esse, que lindo, Luísa. Esse daqui tem a tendência da transparência. É futurista, cara. Não, esse tênis, ele é maravilhoso. Incrível. Olha só, e é a marca Luísa Diniz. Como é que você pensa no modelo dos modelos, hein? Você estuda, tem uma equipe junto de você. Como é que é o esquema? Então, tem modelos que a gente acaba fazendo, mas tem modelos que não, que já são prontos. Mas a gente estuda antes do que vai sair na tendência, na próxima coleção. Pra agradar o seu público. Sim, pra poder tá, né, pra não errar. Verdade. Olha outro tênis lindo aqui. Pega aqui, Lulu. Pega aqui. Esse aqui. Isso. Olha esse. Gente, as mulheres estão usando esse tênis demais. Principalmente as mulheres mais baixas. Sim, tem aquela mulher que ela não gosta de ficar sem o salto. Então, esse daqui... Tá literalmente no salto e confortável. Ele tá no salto e tá no conforto. Esse sapato aqui, ele é muito confortável. E vira pra dentro só pra pessoa ver da onde? Da Luísa Diniz. Luísa Diniz. Você falou muito no nude. Vocês estão vendo aí agora um passeio pela linha nude que tá incrível. E nude também, como preto, é um coringa. Agora, Luísa, eu vou convidar você pra gente mostrar os showdóis da loja. Vamos lá? Vamos lá. Rodou. E aí, Lu? Não, chegamos no meu canto preferido. Farm e ponte. Eu vi, eu vi. As peças mais diferenciadas estão aqui. Nossa, que que... Olha essa palha da Farm, que maravilhosa. Salto maravilhoso. A cor dela também tá linda. E olha o prateado, gente. Ela é um cobre, né? Eu chamo essa cor de fendi. Fendi. Pra mim, a gente olhando assim, de longe assim, ela é meio cobreada. Não, e ela calça super bem. E é linda. Não, ela é linda. Olha o acabamento, gente. Incrível, incrível. Aí, pega aquele tênis ali. Tô apaixonado nele, cara. Esse tênis, não, lindo. Os tênis da Farm, a gente tem vários modelos. E esse tá maravilhoso. É lindo mesmo, tá? Agora, são pra mulher de atitude? Sim, sim. Mulher tilosa. Olha esse, Lu. Olha esse. Não, esse daqui já é do seu lado mais alto. Também tá lindo. Todo estampado. Todo floral e de couro, gente. Maravilhoso. Farm, tá? Não podia ser diferente. De forma alguma. Qual o seu queridinho aqui, hein? Meu queridinho. Seu queridinho, é. Sabia. Eu sabia. Eu acertei. Eu gosto de um salto. Essa sandália aqui, achei assim, a cara do verão. A cara do verão, a cara do Brasil, a sua cara, Luísa. Escolada, moderna. Não, e eu coloco uma sandália dessa com um jeans básico, uma blusa básica, me sinto super arrumada. Acabou. Uma calça jeans, uma blusa branca e uma sandália dessa aqui. Você fica super arrumada. Fechou o tempo. Fechou o look. Fechou o look. Olha mais um detalhe. Olha aqui esse abacaxi também. Esse daqui no jeans. E ele tem essa opção de você amarrar na canela, também fica maravilhoso. Olha que interessante. Nunca havia visto tênis assim, juro a você. Lindo, incrível. Uma bolsa diferenciada. E olha o pet do abacaxi na peça, aplicado. Incrível. Incrível, incrível. Ó, meninas. Vocês que gostam de animal print, olha o solado desse tênis. É todo em onça. Gente, você, você arrebentou na hora de fazer o showroom. Toda coleção eu peço animal print. Tanto verão, inverno, toda coleção. Porque... Porque virou temporal. É temporal. É uma peça temporal. Olha esse aqui. Olha esse aqui, todo floral. Esse é da Colt, tá, gente? Esse é da Colt. E o tom de verde. Que lindo. Um verde bandeira lindo. A cor da estação. Tá super usando essa cor. Esse tênis tá bem bacana. Olha esse cano longo também. Esse tênis tá no alto também. É um tênis assim. Esse é da Colt, tá, gente? É da Colt também. Maravilhoso. Lindo, lindo. Agora, Cris, só que você... Ozeal, dá uma pegada nas sandálias. Uiza, essa é super feminina. Não, essa sandália. E ela tem mãe e filha. Mãe e filha? Mãe e filha. Aí, que delícia, mamães. Incrível. Olha que linda aquela floral. Tem na cor verde. Olha, essa é escrita em Colt. O Colt aqui em cima é escrito. Transparências. Meu Deus, Luiza. Você arrasou, Luiza. Você arrasou. Aquele paredão lá, a gente vai encontrar o que ali? Lá vai ter mais cores branca. Vai ter algumas peças vermelhas também. Algumas peças mãe e filha, como essa sapatilha. Essa daqui é infantil. Aí tem a adulta dela também. Legal. Tem muitas mães que gostam de sair iguais às filhas. Sim, sim. Eu acho super legal. Eu acho. Esse tênis aqui também está usando muito. Nossa. E a combinação de cores é incrível. Que linda. Preto, vermelho e branco. Isso aqui é luxo. Isso é coringa também, gente. Esse tênis está usando muito. Aí, pega aquele com a nota musical. Olha esse. Olha, pessoal. Aqui. Desculpa. A marca Luiza Diniz. Agora, essa rasteira aqui é uma das minhas preferidas. Olha que maravilhosa. 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 Incrível. Arrumada. Super arrumada. Aqui, dependendo da situação, dá pra curtir uma noite bacanérrima. Sim, sim. Dá pra substituir um salto. Verdade. Verdade. Que elegante. Verdade. Olha só. Isso aqui, esse elástico aqui, isso dá maior conforto. Se for te falar por quê. Olha o meu tênis. É de elástico. O conforto é incrível, porque ele se adapta direitinho à forma do seu pé. Sim. E essa marca é a marca Fever. Os tênis são, assim, um dos melhores. De qualidade, de conforto. Esse tênis, ele é maravilhoso. Fever. Bacana. Gente, Luiz, arrebentou, hein? Nossa mãe. Aqui, gente. Olha. Espetáculo. Amor de Deus. Luiz, você tá demais, tá? Na outra loja, já tava demais, hoje você tá demais, elevada à quinta potência. Meninas, mais um. Luiz Adiniz. Olha aqui a transparência com pink. Toda a aplicação de estraz aqui à frente. Isso foi lindo, lindo. Lindo, lindo. Você tem um gosto, hein, mulher? Na hora de fazer o look, hein? Vou te contar, hein? Esse aqui é pras meninas que gostam de malhar. Sim. E olha só o conforto da elasticidade. Não, parece uma pluma, né? Super leve. Esse tênis aqui, ele é bem confortável. Às vezes você vai viajar, vai ficar o dia inteiro andando. Verdade. Ó, serve pra viajar, que vai pegar voo longo, quem vai pegar uma viagem muito tempo dentro de um carro, ou até mesmo quem vai pra academia. Sim, ele dá pra malhar também. Super útil. Luiz Adiniz também é moda fitness. Ha, ha, ha. Muito bom, Luiz. Luiz Adiniz, parabéns. Deixa eu botar aqui, tá? Cada um mais, gente. Olha isso aqui. Remetendo um Gucci. Está lindo. Bem inspiração Gucci, essa tira aqui. Pois é. Não tem nada, mulher, hein? Vou te contar, hein? Vou te contar, hein? E agora aqui, gente? São as roupas que vocês vão contar. Todo tipo de roupa. Luiz, os tamanhos de roupa variam? Quais são os tamanhos? Tem PMG. Agora, se preparem, meninas. Olha que macacão incrível. Tudo que vocês estão vendo aqui, além do preço super bacana, seis vezes, sem juros. Ah, vocês podem ver também tudo no Instagram. Está aqui, ó, na tela pra vocês. Luiza Diniz CG. O que você preparou pra mim, Lulu? Eu quero mostrar essa blusa aqui, que são as podrinhas, que está super usando. A gente tem várias cores. É, de verdade, fresquinha, né? Fresquinha. E aquela que você coloca com uma pantalona, com um short. Fica super bacana. E a gente tem várias cores. Essa é aquela que tem que ter uma de cada cor. É verdade. É verdade. Além do precinho, né? Sim, ela tem um preço ótimo. Vem cá, vamos pegar aqui. Aqui tem uma coisa mais festiva. Olha. Todo cheio de ilhóis. Esse vestido aqui está lindo. Todo de ilhóis. Veste super, super bem. Tem na cor branca também. Nossa, já pensou em uma festa que tem festa de final de ano aí. O final de ano está chegando. Poá. Deixa eu falar com vocês, pá. Porque o poá também não sai de moda jamais. Seja ele um poá menor, seja um poá maior, como é o caso desta peça incrível aqui. Gente, aqui você vai a uma festa mais requintada do mundo com peça dessa. Não, o poá, ele é também super atemporal. Você usa, você coloca um sapato vermelho, algum sapato de cor, fica lindo. Incrível. Incrível a peça. O corte dele embaixo está bem legal. É, é, eu reparei isso. Enversado assim, né? Sim, sim. Está super bacana. Agora, olha isto aqui. O que é isso? É um macacão. Porque ele tem uma transparência. Espera aí que você pisou em cima. Mais uma vez, a gente está vendo que a transparência aparece e vocês estão vendo aí. Sim, olha como ele fica todo transparente na perna. O lance agora, Luiz, pelo que a minha consultora de modo imagem grava comigo, ela falou assim, Fábio, tem que mostrar sem mostrar. Tem que ser ousada e ser recatada. Sim, sim. Tem que ser ousada e ser recatada. Gostei dela. Gostou, né? Lu, vou pegar um pouquinho das imagens do coquetel, vou conversar com o pessoal aí, depois eu volto para despedir de você, tá joia? Então tá bom. Obrigado, amor. Vai receber sua turma e você está de parabéns mais uma vez, tá? Muito obrigada. Daqui a pouco a gente se encontra, tá bom? Vamos rodar aí para ver um pouquinho do coquetel e a galera curtindo esta linda Luisa Diniz no próximo Cicapelino. Um pit stop nas imagens do coquetel e eu só encontro com gente linda e que eu amo muito. Minha amiga de longa data, doutora Cristiane Freitas. Cris, que tempo que eu não te vejo, meu amor. Gente, você está sumido, né? Trabalhando horror. Muito trabalho, muito trabalho. Mas é tão bom a gente estar com os amigos, é maravilhoso. Obrigado. Você é cliente, Luisa Diniz, sempre foi cliente. Eu acho que realmente ela se superou com um espaço desse e a beleza das peças. Luisa é uma pessoa que ela tem um, apesar da idade, ela tem um empreendedorismo muito bom. Ela é uma pessoa que ela pensa no marketing, ela pensa nas clientes também, que isso é importante. E além de tudo, ela tem um bom gosto extremo, entendeu? As peças da fabricação dela são incríveis. Exatamente. E não só as peças da fabricação, como o conforto, né? Porque hoje em dia você colocar um sapato, você tem que ter conforto, beleza, mas você tem que ter aquele jeitinho que é só dela. Ela sabe, e ela sabe conquistar também os clientes dela, né? Ela é um doce de pessoa e o sapato tem que ter conforto. E acima de tudo, Cris, qualidade. Qualidade, qualidade. Você pode andar, não vai descolar, não vai acontecer nada. Ainda mais mulher que quase não gosta de sapato nem bolsa, né? Aqui então faz a festa. Você sentou pé. Exatamente. Prazer em te ver, tá, meu amor? Curte aí o poquetel. Sucesso, tá? Sucesso, Lu. Beijo, amor. Vamos rodar. Mais uma parada aí nas imagens. Empreendedorismo, os caras sabem tudo, né? Tarcísio Viana aqui ao meu lado. Meu querido, aqui. Uma menina tão jovem, tão empreendedora e acreditar no comércio local num tempo recessivo como está o nosso país. Exatamente, Fábio. Exatamente o que eu falei com a Luísa, que ela é corajosa demais. Vim pra um lojão desse lindo, diversificando o produto dela. No coração da pelinca, né? No coração da pelinca, dando mais opções pra mulherada aí. Com uma gama de produtos incrível. Luísa é empreendedora, é corajosa. E, Fábio, só tá conseguindo espaço hoje. Quem é assim nesse momento, tá muito difícil. Tem todo mundo arregaçando as mangas e fazendo isso aí. Mas é isso aí que tem que ser. É pra frente que se anda nisso aí, Tarcísio. Com certeza, Fábio. Vamos dar. Porque a gente tá nessa. Vamos embora. Pois é, vamos dar um start-it nisso. Isso, vamos startar muita coisa. Valeu, querido. Um abraço. Vamos rodar aí, tu. Olha quem tá aqui comigo. Minha comadre, minha querida. Já até pegou, porque falou que era minha cara. Não, quando eu entrei aqui, eu falei assim, Fernanda. Foi que eu vi você chegando e falei, vamos embora. Aqui, espetáculo a loja, hein? Nossa, eu tô encantada. Bem maior, ampla, muito bonita. Eu tava falando com o pessoal mais cedo que, no momento de recessão, a Luísa ser corajosa e fazer um empreendimento desse porte no coração da menina Pelinca, não é pra qualquer um. Não, com certeza. Tem que ter peito, tem que ter coragem. Mas ela, a bichinha é determinada, né? É determinada. É determinada. Aquelazinha nasceu pro negócio, tá? Fê, você tá linda, maravilhosa, tá? Muito gata. Já sei que daqui a pouco você vai levar. Eu pensei em você no ano que eu cheguei e falei, na cara da minha comadre. Tá vendo? Vermelho, super confortável, com certeza. E ela arrasa no design, né? Pois é. Fê, beijão. Vai curtir o Coquitel, tá? Tudo de bom. Obrigada. Parou aí? Pois é. Caso Federico Silva. Moda masculina, feminina, se vestir bem, olha o cara aqui do meu lado. Pois é. Queridão, eu acho que a Luiza consegue toda vez se superar, tanto na antiga loja que ela tinha. Ela fez aquele mini espaço se transformar em algo grandioso. E hoje o que é grandioso aqui é uma forma diferenciada de apresentar moda. Isso é muito legal. Essa é a mulher da moda. Ela tem esse raciocínio, a hora certa. Feeling, né? Então, ela calcula o momento dela dar o passo. Então, isso é muito importante. Numa época de crise, numa época que você tem que tomar cuidado muito com o mercado, como é que está acontecendo. Vendo o que os seus clientes estão querendo, entendeu? Então, reduzir algumas coisas e acelerar outras. Então, é muito legal. Eu vejo isso e no isso. E eu olhando... É isso que eu queria saber. O que você viu aí que se chamou a atenção, cara? Olha, ela tem tudo aqui que ela precisa para agradar qualquer mulher elegante. Ela tem poar, ela tem listra, ela tem coral, ela tem um verde, ela tem tudo. Então, eu olhando no geral, a roupa está maravilhosa. E aquela facilidade de vestir a mulher da cabeça aos pés. A facilidade de sair daqui pronta, né, Fred? Pronta. Então, ela é a mulher da cabeça aos pés. É isso que toda mulher quer. Justamente, nesse tempo reduzido de todo mundo. Todo mundo a mil por hora. Então, quando você encontra numa loja só, se vestir, está pronto para qualquer evento. Então, é isso. O melhor de tudo é o bom preço, né? Vamos lá, Luísa. Você dá um sucesso. Maravilhoso isso aqui, papai. Muito bom te encontrar, tá? Todos os domingos, Fred está com uma página linda do Jornal Terceira Via. Curte você também, tá joia? Beijo, querido. Todo sonho realizado através das mãos desse mega profissional, desse moço incrível. aqui com um talento que eu babo nos projetos dele. Não é porque eu estou ao lado dele, mas eu sou um fã de carteirinha do arquiteto Lucas Barbosa. Meu querido, mais uma vez, parabéns. Está incrível o espaço. Eu fico feliz. Na verdade, Fábio, primeiramente, é um prazer estar perto de você novamente. Mais uma loja, né? A gente está inaugurando. E eu fico tão satisfeito com essa troca e receber esses elogios de vocês, tanto de você, como também das pessoas que estão aqui. Porque eu costumo brincar, eu brinquei desde o início, a menina Luísa Diniz cresceu. Ela não é mais uma menina. Eu falei, menina é mulher. Ela agora é uma mulher. E o objetivo de um arquiteto é esse. É transparecer todo esse sentimento para aquele produto que você foi contratado. Então, eu... Vocês são igual fadas e duendes. Eles realizam sonhos. É mais ou menos isso. Eu vendo sonhos. Verdade. E se você tiver toda a sutileza de retirar esse produto do seu cliente e conseguir transparecer isso, é uma garantia de sucesso. Não que seja um sucesso, porque eu estou apaixonado, claro. O filho é meu. Mas espero que todos gostem tanto quanto eu estou gostando. A Lindo está super intimista, super bem decorada e super moderno. Parabéns. Feminino. Eu não podia perder essa... A essência. A essência. Verdade. Parabéns, Lucas. Tudo de bom. Sucesso sempre. Sua sua forma. Para a gente. Também sou seu. Obrigado. Você é uma posição para o que eu sou. Minha amiga linda de uma vida inteira, de infância todinha, jornalista talentosa, querida demais por todos, Michele Marink e Cunha. Emy, acho que a Luiza se superou, né? Nossa, aqui ela mostrou, estava conversando com o Lucas agora e a gente estava falando sobre isso, como que a Luiza Diniz evoluiu. Então, a evolução daquela loja para essa, o crescimento da marca dela, da loja dela, como empreendedora, empresária, a gente pode ver com a inauguração dessa loja, no projeto dessa loja, as ideias que ela trouxe para cá. E prova também que para ter criatividade, para ser empreendedor, não tem idade. Não tem idade. Ela é uma menina muito nova, eu fico assim, meio chocada com ela. Ela me ensina muito. Ela me ensina. Ela me ensina todos nós. Ela me ensina muito. Eu falo, eu uso muito ela como referência, quando eu falo com alguns jovens, porque ela não desiste, ela é guerreira. E ela acredita também nas parcerias, nas pessoas. Ela linda de ela ser uma fofa, como criatura, não é? E linda, linda. Ela é uma linda mulher por dentro e por fora. É, linda e muito querida, abençoada. Muito bom te ver, você é linda como sempre, tá? Aproveita, sabe que eu te amo. Também te amo, meu amor. Lu, um monte de gente falou um monte de coisa linda para você. Mostrei muita coisa legal. Esse bloco do programa está incrível. Eu abri o programa com você para te dar sorte e desejar todo o sucesso do mundo, tá, meu amor? Muito feliz, mais uma vez, eu digo a você, de estar aqui cobrindo esse lindo evento. Obrigado, tá? Muito obrigada a você pela presença. Amei estar aqui com você. Obrigado, meu amor. É sempre um prazer. Você vai longe cada vez mais. Jovem, empreendedora, de sucesso, visionária, é o nome dela. Luísa Diniz. Nave, decola. Tem mais uma dica para dar para vocês. E fica aqui comigo, sempre com Luísa Diniz. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL